Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, tô aqui com o William, estamos indo a minha mãe pegar a Alice pra ficar um pouquinho com a gente hoje, dia 19 de agosto, é dia do aniversário dela de 3 anos só que a minha mãe só vai fazer o bolinho dela no sábado, então hoje a gente vai buscar ela lá um pouquinho pra dar uma voltinha com ela, comprar alguma coisinha diferente pra ela comer, né, igual a gente fez com o Victor no aniversário do Victor também, a gente levou ele no Mac, comprou um Mac pra ele e aí a gente vai lá, a Alice não é muito chegada em lanche do Mac, essas coisas ligada na batata, no sorvete, essas coisas vamos ver, né, acho que eu vou comprar uma batata pra ela porque o sorvete tá frio e uma pizza, não sei, vamos ver, estamos indo lá buscar ela pra fazer essa mini comemoração aí de aniversário se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K e pra quem não conhece, a Alice é minha irmã, que tá fazendo 3 anos hoje fala mil fraldas, eu vou dar parabéns, vou dar parabéns, calma, é que eu vou sair daqui agora, segura aqui meu amor ela tá fashion, uma só escura, não dá pra enxergar nada Rafael, chegou também? ela tá muito fashion, olha, de óculos escuro, dirigindo, segura essa neném 3 anos já tá independente, né, olha lá gente, já estamos aqui com a garotinha, olha como ela tá fashion de óculos fazendo 3 anos ai gente, eu não aguento essa menina, de óculos escuro no escuro dá vontade de morder ela é, eu perguntei pra ela sair pra comer batatinha é roxo? é roxo? ela falou que ela quer batatinha, então a gente vai comprar batatinha e pizza né? a gente vai comer em casa, né, a gente vai buscar pra comer em casa tá muito linda, não dá nem pra ver direito agora a gente tá aqui esperando o drive-thru, não, não é pra frente não, fica aí aí mesmo gatinha aniversariante, olha isso gente, vê se eu posso com isso, faz pose de blogueira vê se eu posso, olha lá, olha ai, eu não aguento essa menina estamos aqui no drive-thru do Mac, esperando pra eu pedir a batata o que você vai comer? vou comer batata já dá uma piscadinha que delícia minha princesa não, onde que a gente tá? no McDonald's já pegamos a batatinha gente, tá bem escuro ali, não dá nem pra enxergar, mas ela tá ali comendo já com o álcool de sol dela agora a gente tá indo pegar a pizza que eu já pedi, a gente só vai retirar ali, eu tô aqui, ó, pegando a batatinha da menina a gente parou aqui pra esperar a pizza? tô albando a batatinha dela né? o que que você esqueceu? a pizza ah, a pizza e ela falou assim, eu acho que eu esqueci de alguma coisa falei, o que que você esqueceu? não sei, eu esqueci de alguma coisa agora falei da pizza lá, foi isso que eu esqueci a pizza a pizza a pizza é aqui, meu amor lá é só batata a pizza o William foi buscar, a gente não esqueceu não chegamos aqui, né Alice? na casa da irmã compramos essa aqui é a batatinha dela, calma, que me deu tudo vem ver o que tem aqui uau uau esfio de chocolate chocolate você vai comer esfio de chocolate ou batata? chocolate e? ó uau sem caroço delícia, hein? pegar? pegar? você gosta? é azedo parabéns pra você dessa da querida muita felicidade muitos anos devida feliz de nada tudo como é que é? é 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 parabéns 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 meu amor irmã te ama parabéns te amo te amo vamos comer agora? e eu não ganho beijo não o ilha quer beijo também quero o ilha quer beijo também parabéns dá beijo no ilha parabéns parabéns pro neném nessa data na pele da muita felicidade muitos anos devida para a licenada tudo como é que é? é é é é é é é é é agora ele ganha beijo? vai é gostoso agora vai ser embora esse fio de que isso aí que você tá comendo? é com Nutella é Nutella? é Nutella bom, né? você tá comendo Nutella? hum ela tá comendo só o chocolate já derrubou suco, né? a irmã colocou muito suco? eu tô aqui no meu pedaço de pizza gente eu e o ilha são viciadas em pizza né? eu e a mãe que eu e a mãe que te deu, tá bom? é seu? pede pro ilha te ajudar a abrir vamos abrir, neném? não era esse que veio errado, né? mas eles vão mandar o certo e quando eles mandarem o certo eu dou de novo vamos ver tá quase abrindo, hein? tá quase abrindo e é meu, da mãe e do ilha, tá? é verdade, eu falei meu, da mãe e você, Renan, de introcitório é meu e do ilha, tá? o ilha te deu também fala obrigado pro ilha uau uau o que que é isso? o que que é isso? abre abre pra ver o que que é? o que? é, ela tentando ter dado a bolsa não, quase o que que é isso? eu não coloco aqui eu não coloco aqui a irmã coloca pra você mas olha isso aqui, ó é uma roupa, bebê olha aqui vou experimentar caramba, é o mesmo você vai experimentar? tá bom, vamos experimentar então ó, é da Barbie tá escrito Barbie não era esse, gente era o que tava escrito bem blogueirinha eu gravei inclusive vídeo comprando era um preto mas mandaram errado aí é a hora que eles mandarem o certo eu dou pra ela ai obrigado você me deu de presente dei, meu amor de nada fala obrigado pro ilha também obrigado de nada, meu amor você tá muito lindo, hein? mostra pro pessoal do YouTube fala, olha meu boy acho que ficou um pouquinho grande a impressão minha ai sim olha meu boy ai sim linda uma princesa eu tava aqui gravando story com a Alice do nada ela começou a cantar canta tá com a garota sei a que história agora chora, chora se está, tá garota sai da minha bota rasgou minhas roupas queimou doze mola tava de boa eu achei a que história agora chora chora, chora chora quem te ensinou a cantar? chora, chora ai menina vamos pôr a roupa ali isso tá frio eu quero tem que ficar sem roupa agora dá uma um, dois, três e ui 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 tá bom assim, Alice? você quer mais rápido? eu tô vai rápido mas eu tô tonto o Ilha tá tonto eu tô tonto eu vou vomitar eu tô tonto vai de novo que de novo? vai de novo vixi Maria eu vou vomitar vai balançar vai no alto? assim não vai então você me segura muito devagar eu não quero assim que você não quer assim que é assim assim? uuuh devagar uuuh devagar meu Deus agora não dá pra ver você agora é aniversário antes do dia que é uma maquiagem né? né Alice a irmã vai fazer uma maquiagem eu posso falar pra pra você que que você é maquiadora hã? pode falar que você é maquiadora eu sou maquiadora? eu sou sua maquiadora então tá? que cor que você quer? hã? esse qual? esse esse aqui? esse ou esse? hã? esse? tá então fecha o olho fica o olho fechado paradinha pra o irmão não errar limpar essa boca né? sujo de chocolate peraí que não acabou ainda eba fica aí que não acabou é pra passar o batom brilhante dá risada mas sua boca tá suja pra passar batom peraí que tem o iluminador agora tá? tá bom fica aí olha lá como você tá linda olha lá tá boiando? vai lá moça boiando essa maquiagem pede pra ele limpar sua boca lá vou te dar um papel pra mim limpar ela disse que eu não perdi você quer o que? o batom agora? o batom agora ai vamos passar um batom roxo vai não você não quer roxo? ah sim caiu de novo só porque é seu aniversário você vai passar esse batom roxo vai vai mas tem que ficar paradinha senão eu vou errar aqui vira pra cá vai ser ai ficou muito linda o que você achou? linda linda né moça poilha lá agora tá completa né? vai lá moça poilha já estamos no carro de volta a Alice pediu pra eu vir aqui atrás com ela ela tá aqui querendo comer batata porque ela não terminou de comer e a gente tá indo levar ela de volta pra casa você gostou do seu passeio Alice? tá escuro eu não quero isso não quer? então tá bom você gostou do seu passeio? gostou? eu quero outro negócio que negócio que você quer? sua espirra? não o que você quer? eu quero o mcdonic ixi Maria estamos aqui já já chegamos aqui pra deixar ela dá tchau fala tchau galera aqui ó desse lado fala tchau galera tchau galera ih tá escuro ah linda gente acabei de chegar em casa derrubada doida pra tomar um banho dormir, tomando de sono é isso o vlog foi esse aniversário da Alice três aninhos e espero que vocês tenham gostado tá? se gostou não esquece deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal aqui embaixo um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau